Hey galera, fala aí, aqui é o Alok, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje, trago aqui pra vocês o review da figura do Quatro Braços da série do Ben 10 Omniverse. Bom galera, o último Quatro Braços aí que a Bandai lançou, né? É... que a Bandai... a Cardinal Network demitiu a Bandai, né? Então, é... na época, acabou no Ben 10 Omniverse, né? Então, esse aqui foi o último personagem aí, a última versão do Quatro Braços. Porque depois dessa versão aqui do Quatro Braços, aí a gente tem o Quatro Braços do Reboot, né? Que foi lançado pela Plymouth. Bom galera, antes de começar aqui o review, vou mostrar primeiro a cartela aqui do boneco. Aqui está a cartela do Quatro Braços. Aqui a gente tem os outros bonecos da coleção. Tem o Ben, o Hulk, o Ben de 11 anos, o Ben com jaqueta, o Diabrete, o Shock Squat, Grava Attack, Feedback, o Quatro Braços, o Cocorocoide e o Kyber. E aqui a gente tem o Omnitrix Challenge. Aqui é a frente da cartela, certo? Bom pessoal, vamos então aqui fazer a análise do boneco. Gostei muito desse boneco do Quatro Braços. É um trabalho muito bem feito. Esse Quatro Braços aqui teve um novo destaque aqui, né? Que a Cartoon Network, ela colocou nesse novo Quatro Braços, esse bigode. Colocou esse bigodinho aí. A roupa dele ficou muito legal. Só que ele está com uma camisa regata, né? E também ele tem essas luvas que já tinha, já, né? No Ben 10 clássico. Menos no Ben 10, do Quatro Braços do Ben 10 Supremacia e Alienígena. Bom galera, esse boneco aqui acompanha essa miniatura aqui, ó. Eu não tenho ela. Só que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. É aquela miniatura do Omnitrix Challenge, né? A câmera não vai conseguir focar, beleza? Essa miniaturinha aqui. É, a câmera não vai, não vai focar. Mas é aquela miniaturinha padrão, né? Do... Dessa coleção de Ben 10 Omnitrix. Bom pessoal, essa figura aqui possui articulação na cabeça. Possui articulação nos braços, nos cotovelos, nos braços, pernas e nos joelhos. Cara, muito legal essa figura do Quatro Braços, mano. Ela tem um... A cor dele é um pouquinho mais escura. Comparado aos outros bonecos do Quatro Braços, aí da série clássica. Bom, vamos então fazer uma comparaçãozinha aqui. Com os outros bonecos. Aqui a gente tem... O Quatro Braços clássico. Outro Quatro Braços clássico da versão 1. E por último aqui, a gente tem... O Quatro Braços... Do Ben 10 Supremacia Alienígena. Eu não tenho ainda a figura do Quatro Braços do Reboot, tá? Então... Então tá aí todas as versões aí... Do Quatro Braços lançado pela Bandai. Bom pessoal, vou finalizando o review do Quatro Braços por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam no canal e também comentem o que vocês acharam sobre essa figura do Quatro Braços. Então é isso pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quatro Braços